Com o apoio do seu torcedor, o Blumenau já está definido e escalado assim por Xande Melo. Um Dudu, 21 Mika, 10 Diogo, 8 Rudi e 5 Daniel, que é o capitão da equipe. Tá aí a formação também do desenho em quadra da equipe do Blumenau, que joga em casa com o apoio do seu torcedor. A equipe do Chuaçaba de grande campanha na LNF 2021 vem assim com seus iniciais. Paulinho Sananduva é o treinador, 2 Jackson, 5 Peru, 26 Bazinho, 13 Juninho, 32 Ian. Essa aí a escalação, a definição dos iniciais da equipe do Chuaçaba. Pra saída que será da equipe do Chuaçaba, bola rolando e vamos na emoção. É escanteio, posse de bola pra equipe do Blumenau. Diogo, rolada pro meio, a batida! Gol! Gol de Daniel! É do Blumenau! Vibra que vibra o capitão do Blumenau na cobrança de escanteio. Rápido é o Daniel. Ainda houve um desvio. Veja aí, que mata o Jackson. Blumenau está na frente. Blumenau 1, gol de Daniel. João, Chuaçaba 0. Restando 7, Fabinho. E aí, o que pode fazer as duas equipes pra melhorar o desempenho no jogo? Pelo lado de João Chuaçaba, eu percebi aí. Olha só a chance de mais um! Gol! De Rude! Veja aí que bola também servida pelo Daniel. E olha só o toque que dá ao Rude. Ela vai mansamente pro fundo da rede. Blumenau está na frente. Blumenau 2. Chuaçaba 0. Impressionante o gol que faz o Rude. Posse de bola mais atrás. Vem a equipe do Blumenau. Já tocando com o Mika. Mika devolve para o Dudu. Dudu forçou o passe no corredor. Olha o erro. A retomada do Chuaçaba. E o gol! Gol de Ernesto! Gol! Ernesto! Para o Joaçaba! Erro de troca de passes da equipe do Blumenau que proporciona um gol importantíssimo para a Joaçaba. Já dá o tapa agora com o Juninho. Juninho devolveu no Ernesto. Bateu pro gol! 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 Gol de Ernesto! É do Joaçaba! O Ernesto está demais no jogo. Ele passou, recebeu a bola no corredor e que bate. Olha só como ele passa a movimentação impecável para bater. E ela morre no fundo da rede. Deixa tudo igual no jogo. O Joaçaba Blumenau 2. Ernesto vai para o jogo individual. Tocou a frente com o Igor. Girou para bater. Devolveu com o Juninho. Mota. Juninho com espaço! Gol! De Juninho, Mota! É do Joaçaba! Teve a liberdade para finalizar. Olha aí! Com a perna esquerda, um golaço! Faz o terceiro vira que vira o Joaçaba! Blumenau 2, Joaçaba 3! Juninho entrou atacando a bola, gerou uma indecisão ali na hora da marcação. Levou muito bem, bateu de canhota, bateu forte. Sem chance de defesa para o Dudu. Vira que vira, Joaçaba 3, Blumenau 1! Autorizou a arbitragem, Ian! Entrou para tentar pegar a penalidade, mas foi bem na batida o Ian! Vamos para a cobrança! Simas! Vamos de emoção, Fabinho! Que jogo é esse, né? Sensacional! Meu Deus do céu! Vamos lá! No balanço agora do Rudi. Foi para cima do Ian. Está de mano, encarou. Levou à frente, bateu para o gol! Gol! Do Blumenau! Rudi! Para deixar tudo igual! Ele foi, conduziu, bateu. Essa bola desvia e sabe quem desviou essa bola? Ernesto! Olha só por essa imagem, vem a batida. A vibração do banco de reservas. O Blumenau empata. Rudi! Bateu! Ela desviou e matou o Jackson. Por isso que tomou os gols. Bazinho, rolada mais atrás. Eru bateu para o gol! Gol! Do Joaçaba! Nessa imagem você vê. Olha o capitão. Bateu! E ela passa por todo mundo e morre no fundo da rede! Divide a quadra. Tocou-se, mas bateu. Desvio no meio do caminho. Peru. Está sem goleiro. Olha a chance agora do Joaçaba. É o toque! Gol! De Peru! Raul já devolve mais atrás. Rudi acelerou a troca de passe com o Diogo. No fundo a batida veio travada. Se fecha toda a equipe do Joaçaba. Ernesto! Gol! Gol! De Ernesto! É do Joaçaba! Aberto pela ala esquerda. Ameaçou uma, duas. Na segunda vez ele bate, mas fim de papo. Final de jogo! Boob!